E o Ministério da Agricultura Brasileiro procura novos mercados para a compra de fertilizantes em meio à dificuldade de importar do maior parceiro brasileiro, justamente a Rússia. O destaque é de Carolina Abelim. O Brasil tem hoje uma produção própria de fertilizantes na casa de 20%. Os outros 80% são importados entre os maiores parceiros, Rússia e Belarus. Em entrevista ao programa Os Pingos nos Is, desta quarta-feira, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, esclareceu que não houve uma atitude da Rússia contra o Brasil em suspender a venda de potássio e nitrogenados. Porém, o conflito e as sanções impostas vêm trazendo dificuldades ao mercado. Segundo ela, há estoques para chegar até a safra de verão, em setembro. Para depois disso, a pasta trabalha na prospecção de novos mercados. O Irã tem ureia suficiente, vamos dizer, para acomodar, vamos dizer, a falta que essa ureia da Bielorrússia teria para o Brasil. Então, nós fizemos há duas semanas atrás uma viagem ao Irã, onde conversamos lá com todo o governo iraniano. Foram vários empresários, foram bancos. Eu já vinha também há muito, desde o ano passado, conversando com o Canadá, que é o país maior produtor e exportador de potássio, que é o que nós temos maior necessidade. Nós importamos mais de 96% do que a gente consome no Brasil de potássio, de vários países. Então, sendo o Canadá um grande produtor, que também na crise que eu citei lá atrás, de energia, desligou, hibernou, aí os falos, hibernaram algumas minas de potássio, né? Mas nós começamos uma conversa para aumentar também as nossas importações daquele país. Uma nova ida ao Canadá está marcada para os dias 13 e 14 de março. Quanto a abrir negociações com o Irã, há dificuldades, uma vez que o país sofre sanções há vários anos por conta das armas nucleares. Mas a ministra afirmou que o Brasil já levou a questão a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. O fertilizante é tão importante quanto o produto, o grão. Então, por que você tem aí sanções em cima do fertilizante e não em cima dos grãos? Então, nós conseguimos hoje, eu tive a resposta, na verdade, ontem eu tive a resposta que a FAO aceitou fazer essa reunião conosco e isso vai ser colocado para o diretor da FAO, para todos, essa reunião acontecerá com todos os países da América Latina, da América do Sul, né? Que são importadores, para que a gente coloque para a FAO que essas sanções, elas têm que ser equivalentes. De todas as formas, a expectativa é que os preços devem subir, pelo menos neste primeiro momento. É claro que o mercado, ele se ajusta, preços serão mais altos. Essa é uma dificuldade, mas o produtor sabe que, nesse primeiro momento, nós teremos sim um aumento no preço desses insumos tão importantes aí para a nossa agricultura.